Esmeralda, flor do campo... Minha filha, eu lamento ter que dar essa notícia tão triste em meio à sua alegria... Mas o Firmino morreu. Meu Deus. Ai, Deus. O Firmino deixou esta carta e pediu ao Trolleybus que entregasse a você. Pode ser doce como o mel. Pode ser puro e acabar com a sede como a água cristalina da cascada. E talvez você beba sem que a sede se acabe nunca. Então eu estou apaixonada pelo José Armando? O amor do qual eu falei é o verdadeiro. E só bate uma vez na sua porta, Esmeralda. Como é a lua, Firmino? Algumas noites ela é redonda como uma laranja. Assim? E outras como a metade de uma laranja. Mas sempre brilha como a prata. E quando pretende dizer ao José Armando que Esmeralda está aqui... Ele pensa que ela vai se casar? Ela quer se aproximar dele. Mas acho que ela tem medo. Do que pode ter medo, Branca? Da reação do José Armando. Ele deve saber que Esmeralda não se casou. Seria ilógico nós dois estarmos aqui tão tranquilos enquanto nossa filha está se casando. Mas não tem coragem de nos perguntar. Ah, Branca. Algo me diz que finalmente seus filhos vão conseguir a felicidade. Eu também sinto aqui no meu coração. Nunca imaginei que te encontraria aqui. Ah, eu sim. Fiquei fora do país esses anos, mas não te perdi de vista. Sua fama como oftalmologista competente ultrapassou as fronteiras. Ah, continua a mesma. Então também não deve ter esquecido dela, porque ela é uma mulher muito bonita. Mas é claro que deve ter me esquecido. Você tinha que me conhecer antes. Eu era horrorosa. Não era nada disso. Se você não dissesse, ninguém poderia acreditar. Deve ter pretendentes de sobra. Não, nada disso. A que horas? Eu não tenho tempo. Você deveria se relacionar com médicos que pudessem compreender você. Bom, então vamos fazer um brinde para que esse médico paciente entre na minha vida. Saúde? Pensei que você não viria. Não, não. O que é isso, patrozinho? Como não, patrozinho? Claro. Aonde quer ir comigo hoje, hein? Quero que me leve à Gruta da Cascada. Hoje eu quero me lembrar da Esmeralda mais do que nunca, Belencio. Sabe, eu sinto ela por perto. É como se estivesse aqui. Por isso quero ir à Gruta. Porque a presença dela está lá. Me leve. Me leve lá, Belencio. Por aqui, por aqui, Doutor Patrãozinho. Aqui, aqui. Aqui mesmo estamos. Aqui. E já chegamos. Já chegamos. Já chegamos. Já chegamos. Que cheiro bom. Pois é. É que tem muitas flores que liberam o seu perfume. Dessas florzinhas que gostava tanto a minha rainha. Tão, espere um pouquinho. Tão água. Tão água. Tão água. Tão água. Tão! Tão água. Tão. Aqui. Já chegamos. Aqui, aqui. Senta, 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 senta. Isso mesmo. Isso mesmo, patrãozinho. Isso mesmo, Patrãozinho. Belencio. Saia. O quê? Deixe-se. E pegue depois. Está bem, está bem, está bem, está bem. Doutor Patrozinho, está bem, está bem, está bem, está bem. Então eu vou e volto. É, vou e volto. Está melhor. Melésio, é você? O que você quer, Melésio? É você, Melésio. Por que não foi embora? Vá, por favor, me deixe só. Depois venha me buscar. Por que me dá essas flores? Você quer colocá-las no meu cabelo? Como quando me beijou naquela vez? Esmeralda. É você. Não, não pode ser. Não, não, eu estou sonhando. Eu estou louco. Eu sou o Will, José, irmão. Eu estou aqui, ao seu lado. Eu queria te ver, eu queria apoiar você. Esmeralda. 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 José Armando. Esmeralda. É você. É você. Eu não posso acreditar. Esmeralda. Acredita agora. Me perdoe, Esmeralda. Eu tinha que viver no escuro para entender o quanto você sofreu. Eu sei que eu mereço isso. Esse é o meu castigo justo. Não, meu amor. Não, não fala isso. Desde aquele dia em que nos encontramos aqui pela primeira vez, meu coração pertence a você por completo. Jamais poderei amar alguém tanto quanto eu amo você. Você é o grande amor da minha vida. Me perdoe. Me perdoe, por favor. É claro que sim, meu amor, é claro. Vamos fazer de conta que tudo isso foi um pesadelo. E agora acordamos para uma vida nova. Nos amando como no primeiro dia. Unidos mais do que nunca pelo nosso filho. Que Deus abençoe, Esmeralda. José Armando. Há quanto tempo nós não ficamos assim juntos? Há quanto tempo as minhas mãos não te tocam? Eu quero tocá-lo e curá-lo com meus beijos, a sua solidão. Como é que você pode estar aqui? Eu imaginei que estivesse longe. Casada com Álvaro. Feliz. Que tinha me esquecido. Não é assim. Como? Me diz como. Eu vim buscar você. Eu quero apoiá-lo. E seu casamento com Álvaro? Não tem mais casamento. Cancelamos o nosso compromisso. Tudo terminou. Simplesmente o Álvaro não quis ficar entre nós dois. Só peço a Deus que José Armando mude a grisanta. Tenho a esperança de que agora que Esmeralda está aqui, José Armando aceite se tratar. Tomara, Branca. Ele não aceitou ser examinado pela médica que veio com Sebastião. Que pena, Crisanta. Viu? Foi inútil. E José Rodolfo, como está? Estando com Dominga, não me preocupo. Ela é a segunda avó dele e cuida melhor do que eu. Tenho tanta vontade de vê-lo. A cada dia está mais bonito. O Álvaro compreendeu que eu não o amava. Você disse isso a ele? Não, José Armando. Eu nunca teria coragem. Eu sofria tanto. E eu estava disposta a ser esposa dele e a amá-lo. Para poder pagar por todas as coisas que ele fez por mim. Porque o Álvaro, ele é um homem muito bom. Eu também o considerava assim. Mas o Álvaro decidiu me liberar, José Armando. E eu vim ficar com você. Eu não mereço isso, Esmeralda. Não mereço. Meu amor. Não posso aceitar a renúncia do Álvaro. E o sacrifício que você está fazendo por mim. Sacrifício? Você está sacrificando sua lealdade e seu carinho por um homem que a amparou? Por um homem que esteve com você quando eu te abandonei? Não, José Armando. Não estou sacrificando nada porque eu te amo. E esse amor que eu sinto está acima de tudo. Esmeralda. Meu amor. Minha vida. Deixe-me beijá-la. Deixe-me acabar com essa ansiedade que me atormenta desde a última vez que tive você em meus braços. Isso nunca terminou. Eu ficava louco toda vez que vi você. Que eu não podia abraçá-la e beijá-la assim. Eu não sei. Não era mais fácil ela ter chegado aqui conosco e ter falado com ele. É que a Esmeralda tem medo que José Armando não queira uma reconciliação. Como não vai querer se está sofrendo por ela? Exatamente, seu Rodolfo. Ele está se sentindo culpado. Não, não, não. Bobagem. Assim que estiver ao lado dele, vai esquecer tudo isso. Você acha, Rodolfo? Do jeito que é apaixonado por ela, com certeza. Deus queira. Eu ainda penso que toda essa confusão é inútil. O que a Esmeralda devia ter feito? Era entrar nesta casa, ir diretamente onde José Armando estava e dizer que tinha vindo por ele. Boa, talvez queira fazer a surpresa. Não precisava tanta perda de tempo e toda essa incerteza que temos agora. Talvez o que queira é ter um encontro com José Armando, um bem romântico. Que seja ali mesmo, onde se encontravam antes. No silêncio do morro, sem testemunhas. Nesse ponto, eu concordo com você. Você acha que José Armando pode resistir, Branca? Acho que não, meu amor. Acho que não. Você, meu amor. Você. Parece mentira que sinto outra vez o perfume do seu cabelo. Sua timidez. A doçura de sua boca. Meu amor. Como eu desejei voltar a ter você assim como sonhava. Passei horas e horas sem dormir. Passei muitas noites me lembrando de cada momento que havia vivido ao seu lado. Imaginando. Desejando você desesperadamente. A José Armando. E agora? Que tenho em você outra vez. Bendita seja por ter vindo. Me deixe beijar você por todo o tempo que eu não beijei. Me deixe acariciar. Meu coração. Minha querida. Como eu te amo. Minha querida. Então você acha que é de verdade? Verdade mesmo? É, eu acho que sim. Ai, que bom. E quando é que o Adriel vai saber? Eu gostaria que fosse como nos filmes. E como é que é nos filmes? A futura mamãe começa a fricotar uma camiseta e o papai chega, vê e percebe. Ai, seria tão bonito, Aurora. Olha, vamos fazer assim. Eu tenho agulha e vários novelos de lã. De que cor você quer? Azul, azul. Ai, tomara que o primeiro filho seja homem. Ai, espera até a gente chegar e eu procuro e te dou. Tá. Olha só como ficou a minha cabana. Ela se transformou... ...neste monte de madeira velha. Esmeralda e eu moramos aqui. E aqui mesmo... ...o doutor se recusou... ...a conhecer o menininho. Meu amor por você é muito grande. Tanto... ...que seria capaz de fazer um último esforço para esquecer. Se não fosse pelo filho que você espera. O que... O que quer dizer? Que esse filho seria um obstáculo entre nós dois. Saia! Eu não quero saber de você nunca mais, de Zermando. E agora? Ele deixa o menininho... ...o que mais ama no mundo. Sabe alguma coisa da Esmeralda, pai? Não. Então parece que o negócio é sério. É, parece que sim. Tem bastante tempo que a Esmeralda saiu daqui. Não é possível que tenha se perdido por essas bandas. Eu me ofereci para ir com ela, mas ela me disse que não era necessário. Eu não sei como ela consegue andar pelo morro sozinha. Eu morreria de medo. Ah, imagina. Ela andava por todos os lados quando era cega. Oi, Dominga. O que? Olha, onde está o trolemos? Eu não sei, Melésio. Eu não ouvi. De onde você vem? Por quê? Por que está chorando, Dominga? Olhando para isso. Por quê? Eu deixei eles por ali. Por ali na gruta, talvez. A agunha fale com eles e assim eles façam as pazes. Você não acha? Hein? Agora sim o Esmeraldinho vai ter o pai que gosta dele. Agora sim. Dominga, eu vou procurar o trolemos. Não aguento mais, Branca. Vou pedir que selem o cavalo e sair para ver como está o Gana. Assim eu me distraio um pouco e paro de pensar. Está bem, Rodolfo. Eu vou esperá-los aqui. Se eu pudesse ver você... é só o que falta para a minha felicidade. Você pode, meu amor. Se quiser, você pode me ver. Não com estes olhos. Mas com os da alma. Você pode ver. Não. Talvez quando eu não tiver mais remorso. Quando eu me convencer de que posso fazer você feliz. De que me sinta digno do seu amor. Talvez então eu possa me curar. Me extasiar outra vez com a sua beleza. Igual antes. Como eu poderia viver sem você, meu amor? Nunca. Escuta. Igual àquele dia. Um pássaro canta no galho de uma árvore. É, José Amor. Era tão tímida. Você sorria. E eu enfeitei com flores o seu cabelo. Quando vai haver outro dia como aquele esperado? Me diz quando. É tão bonito. Eu me lembro como um sonho. Em breve, meu amigo. Logo haverá outro dia como aquele, José Amor. E muitos dias como aquele quando ficávamos juntos todo o tempo. Só que agora será mais. Agora não nos separaremos nunca. Temos uma vida inteira pela frente para nos amarmos, meu amor. para nos amarmos a cada minuto. A cada instante. Meu amor. Eu prometo que vamos ter o casamento mais feliz do mundo. E José Rodolfo? Eu o trouxe comigo. Viemos todos. O meu pai e a minha mãe foram para a casa grande. Na domingo, José Rodolfo e eu para a casa do Dionísio. Por que não foi também para a casa grande? Porque... eu sabia que a minha presença não ia ser fácil para você. que idiota eu fui. Meu amor. Como eu te amo. E eu amo você. Nós como somos egoístas. Nós ficamos aqui curtindo toda a nossa felicidade. E todo mundo deve estar muito preocupado conosco. Será? É. Eles sabiam que eu ia me encontrar com você. e devem estar se perguntando o que aconteceu conosco. O que aconteceu? Foi uma coisa maravilhosa. Então vamos, José Armando. Vem. Mas como vamos voltar? Aliás, eu não vim me buscar. Eu disse a ele que não precisava mais vir. Eu vou guiar você. Você pode? Todo mundo me pergunta o mesmo. Você nunca tinha visto esses lugares? Não, mas... posso andar por ele sem olhar. Você sabe... como eu cheguei até aqui. Eu fechei os olhos. E o instinto e a vontade de estar com você me guiaram. Me guie. Me guie, confio em você. Me guie, confio em você, José Armando. Vamos ver como se andássemos no céu, José Armando. Como num sonho. Não sei por que demoram tanto. Ora, o fato de demorarem tanto diz muita coisa. Imagina o quanto devem ter a dizer. Crisanta, se for verdade que se acertaram, que alegria. Que enorme tranquilidade nós vamos sentir. Hoje eu fui ver onde estava a minha cabana. Não sobrou nada. Ei, Esmeralda, ainda não veio? Ainda não, Dominga. O que será que houve? Não sei. Talvez nem venha pra cá. Ela disse que se corresse tudo bem, ia com o Dr. José Armando pra casa grande. Lá também devem estar loucos esperando eles. A dona Crisanta disse que ela ia pra gruta pra se encontrar com o Dr. Penharrel. Eles devem estar sabendo de tudo. Sim, o problema é que não sabemos se eles fizeram as fases. Eu sei, mas esperamos que sim. Mas Esmeralda ainda não voltou. Ai, quem será? Ah, não é isso. Nós achamos que era Esmeralda. Ainda não voltou, né? Não, não, e já estamos assustados. Ah, não se assusta nada, Dominga. Ela tá em muito boa companhia. Não é verdade, Melésio? Fala aí. O que você sabe, Melésio? Eu pus umas florezinhas lá. Eu só pus umas florezinhas e logo depois chegou a minha rainha. Mas e a Esmeralda, isso tá lá? Sim, tá lá, tá lá. Ah, eu vi quando ela chegou e depois eu caladinho deixei ela com o Dr. sozinho, sozinho. Eu sou bobo, sou bobo, mas não sou tão bobo assim. Vira, ela está lá. Com ele? Ai, que bom. Ah, Deus é poderoso. Eles vão se acertar. A partir do momento que ela não voltou, está tudo bem, Dominga. Já chegamos, mamãe? Esmeralda. José Armando Filho. Oh, mamãe. Filhos, filhos. Eu vi vocês chegarem. Meus filhos. Era assim que eu queria vê-los. Bonitos outra vez, felizes. Oh, filha. Filha, seja feliz. Ai, meu Deus, nem precisamos perguntar. Está escrito no rosto deles. Eles estão radiantes. Eu gosto disso. Sim, papai. Eu sou o homem mais feliz do mundo. Só falta uma coisa para a felicidade ser completa. Diga o que é, filho. José Rodolfo. Onde está José Rodolfo? Eu deixei na casa do Dionísio com a Dominga. Eu já vou buscá-lo. Você se sente mal, filho? Não. Vem, vem, vem. Vai se deitar um pouco. Você tem que descansar. Foram muitas emoções. Vem, vamos. Eu te acompanho. E não se esqueça que agora estou aqui para cuidar de você. Vem, vamos. Não vai embora. Não se afaste nem um instante de mim. Eu estou aqui. Não irei. Eu não te deixarei nunca. Mas agora descansa. Esta noite será a mais feliz da minha vida. Para mim começa uma nova vida. Logo eu vou ser a sua esposa de Zermando. Descansa. Eu não demoro. Apesar de tudo, sempre foi minha esposa. E aí? Nada ainda? Não chegaram, Dominga. Mas não se preocupe, já foram verificar. E aí? E aí? E aí? Obrigado.